Há dois anos que dentro da programação da Jornada Literária tem um ambiente chamado Jornite e eu estou aqui com Marcelino Freire, que é o mediador dessa vez aqui. Você já participou da primeira Jornite? Não, eu estava aqui quando aconteceu a Jornite, mas eu estava em outras atividades. Eu estive na jornada retrasada e a minha primeira jornada foi em 2003. Essa é a terceira jornada que eu participo e com muita alegria. E fazer essa mediação, bate-papo aí com a juventude toda, com o pessoal afim de conhecer um pouco de literatura e de sexo. Você é um ambiente mais adulto, a Jornite? Sabe o que é uma coisa que eu gostei de saber? Que a Jornite é exatamente para pessoas que trabalham de dia e estudam à noite. E aí eles se sentem exatamente valorizados, porque tem uma programação especial para eles, uma programação inclusive de artistas que se apresentam na tenda principal e que vem aqui para essa tenda especialmente para eles. Então gostei muito disso aí, eu acho que eles merecem exatamente relaxar, se divertir. Então tem show do Emicida, tem uma conversa com Sérgio Vaz, que é um poeta e criador de saraus pela periferia de São Paulo. A gente vai ter Bruna Beber, tem um monte de gente aí legal, tem um pessoal da literatura fantástica, André Vianco e tanta gente boa aí para a gente conversar mesmo e sobretudo pedir a participação deles. Tem dúvidas? Vamos lá, a gente joga para a pergunta da plateia e todo mundo se sentir pertencente à festa. O que eu acho muito legal é isso, a jornada é para todo mundo. A jornalista Laura Miller, após escrever para revistas e jornais, decidiu fazer sua pós-graduação em educação sexual. Ela já tem três livros publicados e se divide em mantendo o consultório em São Paulo e dando palestras por todo o Brasil. Se tornou muito popular através de participações em programas de TV, tendo uma grande identificação com o público jovem. A iniciação sexual do jovem brasileiro, segundo pesquisas do Ministério da Saúde e da Educação, é entre 15 e 17 anos de idade. 15 e 16 as meninas, 16 e 17 os meninos. A internet, ela pode fazer o que? Existem vários sites de qualidade, a gente tem site do Ministério da Saúde, de universidades, eu tenho um site, enfim, tem conteúdo de qualidade. Mas também tem muito conteúdo negativo. O que cabe a gente fazer? Cabe ao educador, aos professores, aos pais e à sociedade como um todo, orientar esse jovem em ações, como essa aqui na jornada, que eu estou muito feliz de participar, em outras ações, orientar esse jovem para conseguir separar o que é conteúdo de qualidade do que não é tão saudável assim. Música